Música É normal que nos primeiros meses de vida, o bebê demore para dormir ou não dormir à noite toda, o que pode ser desgastante para os pais, que estão acostumados a descansar durante a noite. Música E R A S C O R T I N A S Q U A N D O F O R D I A E F A L A R baixou e mais calmo quando for de noite. Música Segundo os pediatras, o ABB é acento circunflexo P O D S O M S C C D I A R D O R M I R S O Z N H O P O R V O L T A D O S 8 meses, mas isso deve acontecer de forma gradual para que o bebê não se senta abandonado em comedo. Música O S A I B A Q U A I S S A T I O O S 6 passos para ensinar o bebê a dormir sozinho ponto D I C A S P A R A J U D A R O B E B E A Cento circunflexo A D O R M I R M E L H O R Para o bebê a dormir bem durante a noite, e por mais tempo, os pais podem seguir algumas dicas, como 2.1 Música Música C R I A R U M A R O T I N A P A R D O R M I R Para o bebê adormecer rápido e conseguir dormir por mais tempo é fundamental que aprenda a distinguir a noite do dia e virgula para isso virgula os pais devem durante o dia ter a casa bem iluminada e fazer o barulho anormal do dia, além de brincar com a criança. Música 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 30 horas virgula por exemplo ponto 2 ponto D I T A R O B E B E A Cento circunflexo N O B E R C Cidilha O bebê deve dormir sozinho na alcoófala ou berço desde que nasce, virgula, pois é mais confortável e exagro, virgula, já que dormir na cama dos pais pode se tornar perigoso, virgula, porque os pais podem machucar o bebê durante o zulu Música Música R E N O M E S M O L U G E A R P A R A S E A C O S T U M A R C O M A sua cama e conseguir dormir mais facilmente Música Assim, virgula, os pais devem colocar o bebê no berço ainda acordado para que aprenda a pegar nos onos ozinho e virgula, quando este acorda, não se deve tirar logo o bebê da cama, virgula, não se é que esteja desconfortável O uso, virgula, devendo se isentar ao lado do berço é conversar baixinho como L, P A R A Q U E Entenda que dever ficar ali que é seguro para si Música Vígula, virgula, nem frio, virgula, é devido ser reduzir o barulho e a luz do quarto, virgula, devendo-se desligar a televisão, virgula, ou rádio ou computador Música Outra dica importante é desligar luzes fortes, virgula, fechando a janela do quarto, virgula, porém, virgula, pode-se deixar uma luz da presença, virgula, com a lâmpada de tomada, virgula, para que a criança, virgula, caso acordasse, Vírgula, N, A, T, O, S, E, A, S, S, U, S, T, E, Como, Escuro, 4. D, A, R, D, E, M, A, M, A, R, A, N, T, E, S, D, E, D, O, R, M, I, R. Outra forma de ajudar o bebê a adormecer rápido e a dormir por mais tempo e a colocar o bebê para mamar antes de dormir, vírgula, pois deixa o bebê saciado e com mais tempo até sentir novamente fome. 5. V, E, S, T, I, R, U, M, P, I, J, M, A, C, O, N, F, O, R, T, A, A, Cento Agudo, V, L, Quan, Doze, Deitar o bebê para dormir, vírgula, mesmo que seja para fazer uma zesta, vírgula, deve, S, E, S, E, M, P, R, E, V, S, T, I, R, U, M, Pijama confortável para que o bebê aprenda a colar ou paque vestir na oradeira para a cama. P, A, R, A, G, A, R, A, N, T, I, R, Q, U, E, O, Pijamaえ confortável deve ser preferida para uma roupinha de algodão, vírgula, sem botões ou fios esemelásticos, vírgula, para não machucar nem apertar a criança. 6.O.F.E.R.S.E.R.U.M.U.R.S.I.N.H.O.P.A.R.D.O.R.M.I.R. Alguns bebês gostam de dormir como um brinquedo para as asentiras e mais seguros, geralmente não existe problema alguma criança dormir como um bichinho de pelúcia pequenininho. 7.O.F.E.R.S.E.R.U.R.M.U.R. Porém, virgula, deve-se escolher bonecos que não desejam de topéquenos porque existe chance de o bebê colocar na boca e engolir, virgula, assim como bom é S.O.S.M.U.I.T.O.G.R. e A.N.D.S.Q.U.E.O. podem sufocar. 8.O.F.E.R.S.E.R. Problemas respiratórios, vírgula, como alergias ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia. Problemas respiratórios, vírgula, como alergias ou bronquite, vírgula, como alergias ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia. Problemas respiratórios, vírgula, como alergias ou bronquite, 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 vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de pelúcia ou bronquite, vírgula, não devem dormir com bonecos de Durante a noite. Já que o U é a C R I A N C cedilha A A S S I N T A S E M P R E L I M P é confortável, já que a fraldas já pode se tornar desconfortável e não deixar o bebê dormir, além de poder provocar irritação na pele. O U T R A S F O R M A S D E A C A L M A R O B E B E A Cento Circunflexo D U R A N T E A N O I T E V E J O V E A Cento Agudo D E O A S E G U I R P A R A S A B E R M A I S D I C A S Q U U E A J U D A M A Camaro BB. E aí E aí E aí E aí